Fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdisse Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje vamos aqui para um vídeo muito especial porque nós iremos fazer um gameplay sem limites pessoal Sim, muitos pediram, muita gente sempre pede, Bruno faz gameplay, faz gameplay no Youtube, faz lá gameplay no seu canal Então esse pedido, esse desejo vai finalmente se tornar realidade porque nós vamos iniciar agora aqui um novo quadro, uma nova série Aqui no nosso canal que vai ser o Gameplay Sem Limites pessoal, então sim, é uma novidade aqui para o canal, finalmente fazer gameplay E não poderia ser outro, hoje vamos fazer aqui como nosso primeiro vídeo o gameplay de um jogo muito especial Que eu acho que é perfeito aqui para o nosso canal, perfeito para a gente iniciar a nossa série Quem acompanha já o canal há tempo sabe que a gente fala de cultura pop, cultura nerd e tal Mas a gente fala muito de anime, de animação japonesa e tal E que jogo mais perfeito para a gente jogar aqui do que Crunchyroll Rime Quest, galera Sim, o jogo da Rime do Crunchyroll, a musa, a mascote, a waifu do Crunchyroll Streaming Então o jogo foi lançado, foi lançado hoje, quando eu estou gravando esse vídeo Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, o jogo saiu ali para PC, na verdade para navegador Você pode jogar ele ali também E também pode baixar de graça a ROM, está disponibilizada ali no site oficial da Crunchyroll É um jogo de Game Boy Color, pessoal, olha aí Um jogo de Game Boy Color lançado em 2023 Ele saiu em 2000 e... no final de 2022 Ali o cartucho pela Limited RAM Para quem tem Game Boy ainda hoje, né Mas agora ele sai aqui para PC Então você pode jogar de graça É de graça o jogo, tá Você pode jogar ele de graça No site da Crunchyroll Pelo navegador Só clica e já começa a jogar Ou você baixa a ROM e joga ali no emulador A ROM é de graça o download Então não tem desculpa, não tem essa Vamos todo mundo jogar O jogo, ele é um Zelda-like Ele é um jogo estilo The Legend of Zelda da Nintendo Da Nintendo ali, lembra ali os Zeldas 8-bits do Game Boy Então é mar perfeito ainda Aqui para o canal, vocês sabem que eu sou um grande fã da Nintendo Sou um nintendista, né A gente tem a nossa live de Nintendo aí toda sexta-feira Toda sexta-feira, né Mais de 100 lives de Nintendo que a gente fez Comentando as notícias da semana O que a gente jogou, né Então também mais perfeito ainda Aqui para o nosso canal Então vamos lá então, galera Antes de mais nada Deixa o like no vídeo Já aproveita, se inscreve no canal Quem é novo, quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal, ativa o sininho E quem quiser gostar muito do canal Seja membro Se você quiser se tornar aí um patrocinador Ou patrocinadora A apoiador do nosso canal Então botão de seja membro Aí embaixo Então sem mais delongas, galera Vamos aqui jogar Vamos aqui jogar O jogo está aqui, ó Vou jogar ele aqui no navegador mesmo Né Quem sabe no futuro eu experimente Jogar ele direto no emulador Mas vamos pelo navegador Que é como a maioria das pessoas É... Vai jogar, né Rime Quest Pré-order para Game Boy E jogue o jogo no browser Aí você vem aqui, ó Olha só Bonitinho a Rime aqui, ó Em 8 bits, cara Aqui tem o trailer Do jogo e tal E fala É um pouco da historinha, né Em 1999 Uma coisa elétrica Estava no ar A Força Maléfica Que estava na cidade de New Crunchy City Que é a cidade da Crunchyroll Esmagando a tecnologia E causando tragédia É... No clube de anime DVD VCR Como player É... Chega Rime Para salvar o dia Muito bom Muito bom e tal E aqui tem o jogo Você pode jogar o jogo Direto no navegador Play Rime Quest Aqui tem os controles E tal, né Você mexe ali com o teclado Vou jogar pelo teclado, né Start Enter Select Shift Z, J, X ou K, né Então deve... É de boa para jogar E tal O navegador não tem autosave Certifique-se de salvar o jogo Nos templos das raposas Antes de fechar Ou atualizar a página Então vamos lá, então Vamos atualizar aqui a página Para pegar o jogo Desde a abertura, né Então para ficar certinho E aí a gente inicia Vamos lá Está aqui carregando Está aqui carregando Play Rime Quest Vamos lá, então Crunchyroll Pop! Aí sim, hein 1999 New Crunchy City Aí tem aqui a abertura do jogo Tem uma cutscene, né Cara Lembra muito os RPGs do Game Boy É igualzinho É um jogo de Game Boy No caso, né Então, óbvio que lembra Lembra muito os Pokémon, né Os Pokémon e os jogos ali Aí está a historinha, né Chegaram em casa ali Na locadora Para jogar com... Puxaram um DVD, né Olha só Tem historinha Está pensando o quê? Está pensando o quê? Os efeitos sonor E aí alguma coisa Terrível aconteceu Ó, ó Aí a Força Maléfica Força Maléfica Força Maléfica Muito bom, cara Muito bom Show de bola Rime Quest Aperte qualquer botão Cara, trilha sonora é legal, né Trilha sonora ali do jogo Então, vamos lá Vamos lá iniciar Escolha o slot Né Quer começar um novo jogo no slot 1? Sim Bora lá Sim Bora Aê A gente joga, obviamente, com a Rime, né E os coleguinha dela, ó Jimmy Rime Olhe pela janela New Crunch City Está cercada por Floresta Você deve ir do lado de fora E dar uma olhada, Rime Já Chá comigo Ela responde, né A floresta É Que você nunca viu antes É Está Até o horizonte Até longe o horizonte Nossa Cara, tem um pinguim aqui, meu Um pinguim girando Dizzy É o tonto, né O que aconteceu? Minha cabeça está girando Mais do que o normal Tá bom, então Marcos, né Outro coleguinha dela Eu quero assistir o anime que você trouxe Era um DVD de anime É Eu estou Eu acho que isso é emocionante É É É É apenas um episódio do Maravilhoso TV Chan Wonderful TV Chan One of TV Wonderful TV Chan Isso é alguma referência? Se apenas o Maravilhoso TV Chan É Estivesse aqui pra salvar o dia, né O Wonderful TV É porque Isso Remota A história da Crunchyroll, né O DVD DVD de anime E tal Se é que vocês me entendem De fã pra fã Bime Rime Você está bem? O que que é Essa coisa que saiu Do seu DVD Ela é terrível Essa coisa que saiu Foi terrível, né A TV e o DVD Play estão Totalmente Quebradas Destruídas Eu só fico feliz Que todo mundo está bem Ah É o Dimi E o Jimmy E é só Lucy É O O que que foi É Aquela coisa Com o olhar maligno Parece que está causando Uma tempestade lá fora Rime Você tem que É Descobrir o que que foi Pelo Pelo bem dos animes Muito bom Será que dá pra clicar Aqui no No computador, cara A TV e o DVD Play estão queimados Ih, rapaz Vai sair caro isso Você não pode assistir anime Até você Trocar, né Até você se bester Então vamos lá Falei com todo mundo Falei com todo mundo Será que dá pra mexer Nesse computador aqui Será que dá pra transferir Pokémon Acho que não Dá nem pra passar ali Bora lá Quem é essa daqui, ó Bibliotecária A gente tá na livraria, cara É Fique Sinta-se livre Para ler os livros Que você quiser, né É Beleza Será que dá pra ler mesmo? Não, não dá Tem um livro aqui, ó Esse livro está intitulado As Estátuas das Raposas Leia Será que a gente lê, cara? Sim As estátuas das Raposas São conhecidas Por trazerem prosperidade E boa colheita Essa também Nos permite Salvar e Salvar e sair do jogo Também curar a si mesmo Ficar com a saúde cheia Só descansando perto Não esqueça de salvar o jogo Nas estátuas de Raposas Sempre que você puder É isso aí É É um tutorial aqui, né Nicole O que que é essa coisa Que saiu da TV? Foi assustador É Ela correu pra Fora daqui Eu quero ir pra casa Lembra muito O começo de Modern, né? Isso daqui Começo de Artbound Da Nintendo Essa revista Se chama Botão A Olha só O que que é Apertando o botão A Você permite que você Interaja com pessoas E objetos Dizem Que você também pode Balançar a espada Apertando A Olha aí, ó É O botão B Permite que você use itens Mas você tem que Encontrar algum primeiro É um tutorial isso aqui, né Esse livro É chamado De titulado, né O Inventório e o Mapa Leia Sim Pressionando Start Permite que você Abra o inventório Equipe os itens Apertando A E aperte A Pra sair do inventório Botão de Select Abre o Mapa Que permite que você Ajuda você a explorar Não esqueça Do inventório O mapa Mas tá onde isso, né? Nicole Ah, isso aqui eu já falei com ela, né? Beleza É Eu não tenho ainda Essas coisas Vamos sair aqui, então Olha aí, ó É tipo Artbound, né? Bem parecido Mas tô com um gráfico De Zeldinha E aí, mano? O que que foi aquela Tempestade maluca De ainda agora? É E agora Tem uma floresta Do lado da cidade Bem ali, ó Override Será que já é por aqui, ó? É, aqui tá a galera da cidade, né? Tome cuidado, Rimer É Parece que tem monstros saindo da floresta É Eles não parecem particularmente assustadores Mesmo que eles não pareçam, né? Isso é um cachorro, meu Porter É Vou Bem-vindo, né? É Primeira vez que você está na estação Eu venho aqui todo o tempo Mas eu não reconheço você Porter É Eu sou Eu sou um novo funcionário É De qualquer forma Eu vou registrar você Agora você pode visitar essa estação É De outra De qualquer outra estação que você estiver Só fale comigo Para viajar num flash É um fast travel isso aqui, né? Obrigado Eu acho A última vez que Eu andei de trem Eu pude ir a qualquer lugar que eu quis Novo ano Nova política Sim, sim Olha aí Boa Olha aí, ó Qual estação você gostaria de Você pode ir A estações que você já foi É um fast travel isso aqui, né? Ó Aí tem as outras cidades Caramba São Cinco cidades, né? O jogo é grandinho, cara Tá Beleza Eu não fui pra nenhuma Então não dá nem pra ir O que mais é que, ó? Pra onde nós vai? Eita, nós Tá tudo bugado aqui, meu Olha aí A realidade distorcida Cidadão Não esqueça de salvar o jogo Nas estátuas de raposa Do contrário Você não vai poder continuar De onde parou o jogo Ao menos É o que minha avó me disse Cidadão Sim A floresta não tava aqui antes É E todas essas coisas malucas Ao redor da entrada Ei Você é muito corajosa Não é, Rime? Por que você não dá uma olhada ali Profunda Ih, rapaz É pincelada, hein? Pincelada isso daí, hein? Essa porta está trancada Você precisa da chave do oficial Para entrar Deve ser a polícia, no caso Ó, bicho, aí, meu Mas eu não tenho arma O slime vai me pegar, hein? O Rimuru Vamos embora E aí, meu? É perigoso sair É perigoso sair fora Ó, tem uma entrada aqui, ó A pedra Pra gente precisar de alguma habilidade Pra empurrar, né? Tem um baú ali, ó E agora? E agora? Vamos por aqui Vamos explorar Vamos explorando É... O que é isso aqui? Isso aqui é um shiny de raposa? Você pode descansar no shiny Salvar e continuar Tá aí Pelo menos achei o primeiro Estátua de raposa É louco que vai ficar salvo no navegador, né? Isso daqui Que isso, cara? Eita, nós Olha aí, ó Este é a base do gorgo Não perturbe Rime Ah, certo O gorgo me deve dinheiro É melhor eu pegar Se eu posso Se não o passado Vai ficar na bagunça Olha só Algo está bloqueando a porta Pelo outro lado Algo vermelho Algo grande e vermelho Que cheira nachos Eita O que será isso? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó, tem um gatinho aqui, ó Olha aí, rapaz Rime Oi, Yuzu Yuzu Nhaaaah Eu deveria fazer carinho nele? Sim Fazer carinho no gatinho Ó, olha aí, ó Aperte A Minigame de gatinho aqui Vamos lá Eita, nós Tem um minigame do gato Como é que é isso? Eu não entendi O que é isso, cara? Olha aí, ó Pensando que Não é possível O que é pra fazer aqui, rapaz? Pode sair disso, não? Chega Consegui, ó É, tem que vencer pra sair daqui Pô, só vai em linha reta a mão aqui Pra mãozinha dela O gato não deixa Chega Chega Olha, dá pra mexer a mão o tempo todo Eu sou muito prego Fez carinho com sucesso É... Tem alguma coisa embaixo da Yuzu Você encontrou um DVD de anime? Olha só É... Acabou, né? Cheio de donut na geladeira Nossa... O gato foi a boss fight Batalha de chefão do Bichano Olha a TV aqui Essa TV tá funcionando? Essa grande TV Viu como ela é grande? Olha, tem uma guitarra aqui, ó Rime toca guitarra um pouco Outra TV Para mais anime Passa anime direto Computador da Rime de 999 Retro É... PCzão, rapaz Vamos lá, então Vamos fazer isso Vamos lá Vamos aqui pro clube Pro clube Ué Veio uma menina nova aqui, ó Lucy Sim Esse é um DVD de anime Vamos lá, Rime DVDs são o futuro É... Eles nunca vão ficar obsoletos Ha, ha, ha Ai, caramba Sim, mas Precisamos de uma nova TV Você poderia ir até o shopping Na New Crunchy City Marcos É... É Ou... Meio eu poderia... Como é que é? Aqui Então, no episódio No episódio 52 De Wonderful TV Chan TV Chan Vai lutar com o rei do rádio O rei do rádio é muito forte Mas ela Tem ali um Um poder Poder dos amigos Poder dar amizade Poder dos amigos E se transforma na ultra Wonderful TV Chan Olha aí, ó Uou Eu poderia gostar dela Rime Boas notícias O novo clube de anime O novo cartão de membro do clube de anime Chegou Mas eu não posso Dar a você Até que a gente assiste anime de novo Se você encontrar uma nova TV E algum anime pra assistir Eu posso dar o cartão a você Nicole Oi Rime Como está a sua jornada Eu quero assistir anime Calma, gente Calma 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 Ai, ai que coisa Agora tem que achar uma TV, né Essa é a missãozinha Não posso pegar essa? Porra, vacilo, hein Vacilo, hein Podia pegar essa aqui Ela tá novinha Mas tem que ir na cidade, né E aqui, senhor raposa Vou salvar aqui o jogo Tá salvo O jogo tá salvo Beleza, vamos continuar aqui Ah, pra cá tem mais canto Cidadão Eu penso que essa casa está mal assombrada Pode ser só um Um Palpite Ih, rapaz A casa do terror aqui Do Crunchyroll, meu Olha só A Rime não conheceu o outro mundo por querer Ih, rapaz Olha aí Que sinistro, cara Junji Ito Ei Ah, olá Rime Bem-vinda Sinto muito sobre as luzes Mas A minha luz Minha eletricidade Tá agindo estranho Desde que aquela tempestade estranha aconteceu Olá Ito-sensei Eu fiquei com um pouco de medo do escuro Mas eu tô bem agora Que alívio Toniste estar aqui Mas Você viu o meu gato Temari Por aí Quando a tempestade veio Ele correu pro norte Se você encontrá-lo Eu vou te dar uma chave estranha Que eu encontrei É um É um crânio assustador Eu não pude resistir e peguei Eu definitivamente vou encontrar o gato Temari Então É Você me dá essa chave assustadora Tonitinha É um gato também, né Vamos lá então, cara Que coisa, né Não tem mais pra cá Cara É bem óbvio que tem que cortar isso aqui com a espadinha, né Cortar a grama Não dá pra eu passar ainda Vamos ver pra aqui, ó Ó o velho senhorzinho aí Ó o cidadão Esse chofe de café É... Está bem atrás de mim Você pode pegar o café aqui qualquer dia É... É... Esse é um dos segredos da juventude De boa aparência da juventude Ele ficar jovem Sudate É... Gurgul ainda está vivendo no porão É... Ele ainda Ele sequer paga pelo aluguel Tenho certeza que não Eu poderia olhar debaixo das escadas na sua casa O que é isso aqui, cara? Olha só Gamer Cara Eu amo Esse novo update do Craft War Craft War Entendi Eu não sei porque Está pegando reviews baixos Funciona totalmente bem no meu PC Referência, hein Cara Bem RPG mesmo, né Jogador Cara Eu odeio Esse novo update do Craft War Mal roda no meu sistema Eu acho que as pessoas Estão dando bons reviews E não sabem O que é um jogo decente Ha 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 Opiniões Opiniões diferentes aqui, né Olha aqui, ó Não gamer A vida é tão boa É apenas tão boa Você sabe A vida é tão boa É... O ar é fresco A comida é boa E a grama É boa É boa de tocar, né Eu sinto que meus Colegas de quarto Estão sempre zangados Eu não sei porquê Ah, porque eles ficam Jogando videogame, né Ele aqui, ó Você abriu o baú Encontrou 20 ienes Olha aí Ele tem um dinheiro aqui Cara Não tem nada aqui Vamos explorar Essa cidade, né Meu Deus Ah Não tem como me defender O que eu faço Apareceu os rimuru ali, né Os slime E me tira a vida Tem mais pra cá Não, não dá pra ir É Eu posso me arriscar Desviando dos slimes Será que dá pra ir no porão? O porão era aqui, né Não dá É, não dá Não dá, meu E agora? Bom Vamos lá aqui, ó Salvar Salvar e continua E vamos arriscar aí No No mato, né Vamos lá, então Vou ter que desviar Dos slimes Aqui, cara Ai Perdi a vida Ó, ó Não deixa a gelequinha Te pegar Slime Me ajuda Ó Socorro, né Rime Você está Você está bem Estranha Ah, olá Eu devo ter desmaiado Enquanto corria Por aqui Eu estava correndo Dos terríveis sombras Aquelas coisas Poderia ser Um monstro Que nós vimos No clube de anime Minha memória Está meio Bagunçada Mas De qualquer forma Eu sou alma Qual é o seu nome Viajante Eu sou a Crunchyroll Rime Rime Eu nunca vi Esse nome antes Eu nunca vi Um nome como esse Antes E por que Que você é Tão colorida Eu amo Laranja Por que Você não é Cara Por que Que você Não é colorida Esquece Esquece Por agora Começa A pensar Onde Onde eu estou Cara O que está vendo New Crunchy City Uma cidade Tem algum Ferreiro Que eu possa Visitar Cara Está esquisito Isso Se você For explorar Você vai precisar De uma arma Confiável Você tem uma Acho Que não Clipe Presilha De cabelo Conta É não Acho que Eu não tenho Arma Então você Não tem Arma Bom Acontece Que eu tenho Uma espada Extra Comigo Aê Você conseguiu Uma espada Apertear Para balançar Por aí Eu tenho A sensação De que não Vão ser a última Vez que nós Nos vemos Se cuida Aventureira Aê Olha aí Rapaz Está pensando Que agora É The Legend Of Rime Agora sim Ih meu Ih meu O Orc Aí Cara A cara A gente podia E continuar Aqui né O que é isso Alguns objetos Podem ser Empurrados Com ar Vale a pena Tentar Isso é um Botão Ah Empurra aqui né Não Peraí Ó Olha o Puzzle aí Meu Aí sim Cara Olha as Lula aí Os Squid Corta O que é isso Aqui Aí sim Pô Bacana Muito bom Então temos Aqui nossa Espada E chegamos Aqui Numa área De deserto Né Isso Galera Eu acho Que tá bom Né Ficou grande Aí ó Mas isso aqui É o início Do jogo Vamos salvar Salvar o jogo Né Então pessoal É isso Aqui começou A aventura Da Crunchyroll Rime Então a gente Salva o jogo Aqui Para por aqui Né Mas se vocês Quiserem que essa Série continue Quiser continuar Aqui a aventura Da Rime Deixa aí nos comentários Se vocês quiserem É Eu inicio A aventura Desde daqui É E deixa nos comentários Aí também Outros jogos Deixa aí suas sugestões De outros jogos Que vocês querem Que vira em série Aqui no canal Então é isso Muito obrigado Galera Até mais E deixa o like No vídeo Se inscreve no canal E Falou Falou Até mais A gente continua Em breve Falou Falou galera Tchau 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 Tchau, tchau.